Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. E se tem câmera na mesa, quer dizer que tem unboxing. Rapaziada, Galápagos mandou mais uma caixa misteriosa, que de misteriosa não tem nada, né? Já sei o que tem aqui dentro, aqui pra casa pra gente poder, obviamente, fazer um review dos produtos. Pra quem não sabe, a Galápagos tá trazendo pro Brasil aí agora, né? Inclusive hoje, dia 8 de março, que é a data de lançamento desse vídeo, tá sendo lançado o Star Wars Unlimited. O novo card game aí que tá chegando no mercado. Card game da Fantasy Flight Games, que foi adquirida aí recentemente pela mesma empresa que é dona da Galápagos, inclusive. Então eles estão fazendo um trabalho de divulgação. Você vai ver aí nos próximos dias, ou já está acompanhando aí em diversos canais de Magic, de Pokémon, inclusive. O meu camarada Tio Sam, lá do canal dele de Pokémon, tá fazendo alguns conteúdos bem legais. Também trazendo análise e unboxing de Star Wars. O Elba também tá trazendo. Ele estava lá comigo, inclusive, no pré-lançamento, no pré-release lá da Epic. O Elba tava comigo, jogou. Tem depoimento dele lá, se vocês quiserem. Gente, tem uma playlist, tem uma playlist, tá, de vídeos de Star Wars Unlimited. E eu não estou nem próximo, assim, de querer parar de falar de Star Wars. Inclusive, tô montando o meu primeiro deck. Provavelmente vou jogar meu primeiro torneio semanal semana que vem na Epic, na quinta-feira, com esse meu primeiro deck. A Epic já tá subindo cartas avulsas no site dela também. Então, você já vai poder começar a comprar suas cartas avulsas aí, não só no site da Epic, que é a apoiadora do canal, mas em outro site de outras lojas também, né. O jogo, ele ainda não tá sendo distribuído amplamente pro Brasil inteiro. Eu sei que tem pessoas que estão comentando. Tem alguns comentários nos vídeos anteriores sobre por que que a loja não fez o pré-release, por que que não chegou ainda o jogo na loja. Mas, é, eu acho assim, é uma, enfim, é uma estratégia da empresa de lançar o jogo nas principais praças, né, do Brasil, nos principais centros. E aí, eu acredito que conforme o jogo for tendo essa penetração no mercado, aí eu tô falando um, tô falando um mercadologeis aqui, tá ligado? Cuspindo aqui expressões e etc. O objetivo do vídeo não é esse, tá? Enfim, é, só dizer, o objetivo do que eu tô dizendo é dizer pra vocês que se vocês querem jogar Star Wars Unlimited, continue acompanhando aí o canal. Se ainda não tão com acesso ao material, aguardem, peçam pro lojista, pro legista não, né, pelo amor de Deus, pro lojista, mandem mensagem lá no Instagram da Galápagos. Enche o saco deles, vão ficar bolados comigo? Vão? Mas enche lá o saco, fala, ó, eu vi no vídeo do Diário Planinalta que vocês tão lançando aí o Star Wars, eu quero jogar. Eu moro no Nordeste, moro no Acre, moro no, 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 Oiapoque, no Chuí, enfim. Moro aí, quero Star Wars aqui, me ajuda, pelo amor de Deus, já falei com o meu lojista, queremos Star Wars. E aí, mano, quem sabe em breve Star Wars estará espalhado aí por todo o Brasil, beleza? Mas hoje eu não vou falar especificamente de Star Wars, tá? Vamos abrir aqui essa brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre outros produtos que estão ligados a Star Wars, tá? Mas são, é, acessórios que foi o que a Galápagos me mandou, tá? E por que que eu tô fazendo esse conteúdo aqui pra vocês? Eles me mandaram esse conteúdo, esse produto, eu podia simplesmente pegar, tirar umas fotinhas, postar no Instagram, obviamente utilizar pra, enfim, guardar meus decks. E agora eu percebi que eu não vou conseguir, provavelmente, abrir isso aqui, porque não tem auto... Ah, meu, ah, meu Deus do céu. Tem mais do que eu imaginava, gente. Acho que tem mais do que eu imaginava. Bem, dá pra perceber aqui que tem bastante coisa, tá? Eu vou falar sobre cada uma delas, é, é, com, com, obviamente, com calma. Ó, Premium Tokens. Isso aqui eu acho que eu vou deixar pra falar por último, que, cara, isso aqui é surreal, tá? A gente vai ter um Soft Crate, Soft Crate, Token Box Included. Token Box Included. O que seria um Token Box? Seria uma caixa para tokens? Eu acho que é uma caixa pra tokens. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é, é, é material oficial, acessório oficial de Star Wars Unlimited. E é por isso que eles estão me mandando. Esse material... Ai, mano, um Game Match de Star Wars. Ai, cara, nossa. Olha, eu vou ser muito honesto com você, rapaziada. Eu queria muito chegar pra vocês e falar assim, gente, ó. Deixa o comentário nesse vídeo que eu vou fazer um sorteio de um match desse aqui. Mas, cara, eu quero esse Play Match pra mim. Ô, ô, Galápagos. Ô, Galápagos. Vou mandar uma ideia aqui pra vocês, hein. Pô, manda outro Play Matchzinho aqui pra eu poder sortear pra rapaziada, na moral. Porque, pô, esse Play Match aqui, cara, eu vou jogar com ele semana que vem lá na Epic, pô. Não tem como. Eu vou, eu vou, cara, eu vou trajado. Eu só, eu só não vou de cosplay de, sei lá, Stormtrooper. Porque, né, eu não tenho. Senão, eu iria até de cosplay, ó. Isso aqui, isso aqui também é uma das últimas coisas que eu vou mostrar pra vocês que isso aqui é um absurdo. E temos aqui várias também, ó, vieram junto vários travesseirinhos de ar que você também pode, enfim, não pode fazer nada. Isso aqui é pra jogar fora, isso aqui é lixo. Então, temos aqui esses materiais que a Galápagos mandou, tá? Game, Game Match. Também conhecido como Play Match. É, Soft Crate, que é uma deckboxzinha. É, Deck Pod, que é uma deckboxzona. Shield e Tokens, tá? Isso, por que que eles me mandaram isso, galera? Como eu falei, é, tem uma empresa agora que é a Asmodi, né? Que é uma empresa que ela, hoje, ela é dona da Game Genic, da Fantasy Flight e da Galápagos. Tá? Então, a Game Genic tá trazendo produtos, tá? Oficiais de acessórios para o Star Wars. Então, todo esse lançamento desse jogo tem tudo, tudo uma coisa conectada ali com produtos especiais. Por isso, a gente tá vendo aqui, né? Que a gente vai ter, é, sleeves. Olha, eu já usei. Inclusive, tem aqui no canal o review sobre material da Game Genic, tá? Eles já me mandaram material. É, o material da Game Genic, é, hoje, tá? Com relação ao mercado, ele não é o mais barato. Mas, ele também não é o mais caro. Eu costumo dizer que o material da Game Genic, ele é o material que ele... É o material de meio, meio de... Ele é o material de meio ali, tipo, de mercado, sabe? É... Ele... O material da Game Genic, eu, eu acho, tá? Eu vou ser muito honesto com vocês aqui. Eu não vou ficar puxando o saco da Game Genic. É... Até porque, tipo, eles não... Ninguém... A Galápagos da Game Genic, ninguém tá me pagando pra falar bem deles, tá? Eles tão me mandando materiais e eu tô, enfim, produzindo conteúdo e dando a minha opinião sincera sobre o conteúdo, sobre o material. É, eu tenho shields da Game Genic. Eu tenho shields da Game Genic. Eu tenho shields da Game Genic. Todos eles são lisos, não tem, não tem, é, é, nada atrás. Mas, é... E eu tenho shield da Game Genic que é muito bom, muito gostoso de embaralhar e tudo mais. É, eu tenho um shield da Game Genic, inclusive, em Commander, que é chato de embaralhar e eu nunca tive problema. E eu, é, tenho shield da Game Genic também que ele teve... Eu tive problema com o embaralhamento, tá? Cara, olha isso. Agora que eu me liguei, ó, eles trazem um shield transparente, double side. Por quê? Pra você botar o seu líder. Então, o seu líder vem nesse shield. Como a... Como a... Como é que fala? A base, ela não tem double side, então ela não precisa ter um shield transparente. Ela pode vir no shield normal, tá? É... Então, assim, como eu falei, eu tenho um shield da Game Genic que eu amo, que é um dos meus shields favoritos. E eu tenho um shield da Game Genic de outra cor, que eu, por usar muito, porque eu shildei um deck, se eu não me engano, acho que de Pioneer, é... Eu jogava constantemente na loja com esse deck e esse shield, ele teve um pouco da ponta, é... Envergada, né? Aí, obviamente, eu não vou dizer que é problema do shield, porque, assim, pode ser um problema de uso também, um problema de usuário. Talvez eu seja só um imbecil que não saiba embaralhar. Mas, como eu falei, é um produto que me apetece. O que eu quero dizer com isso? É... Ele não é o mais barato do mercado, mas eu sei que, tipo assim, o preço que ele custa, ele vai me entregar a qualidade. Existem shields mais caros no mercado, existem materiais mais caros no mercado, e, honestamente, hoje, hoje, eu não acho que vale a pena comprar, tá? No passado, eu tinha uma opinião diferente, mas eu comprei recentemente um shield de outra marca, acho que a maioria da galera sabe qual é, que é a marca mais cara do mercado, que é uma marca gringa. Eu acho que é uma marca europeia, inclusive. E, cara, eu tive o mesmo problema de ter dificuldade pra embaralhar, inclusive, mais problema de dificuldade pra embaralhar do que eu já tive com qualquer outro shield. E a ponta dos shields começaram a envergar, começaram a ficar dobradas. Isso pra mim, cara, pra você pagar quase 200 reais num shield e você não conseguir embaralhar bem o shield, não conseguir embaralhar bem o seu deck, pra mim isso é muito ruim. Aqui eu não vou, enfim, não vou ter como dizer pra vocês, porque eu nunca testei isso aqui, eu vou shieldar o meu deck de Star Wars e jogar semana que vem, tá? Inclusive, eu vou fazer um vlog aqui pro canal, então se vocês quiserem ver como que vai ser esse meu primeiro experiência jogando um torneio de Star Wars, já se inscreve aqui, tá? Ativa o sininho, etc. E aí eu posso, nesse vídeo, também trazer pra vocês a minha experiência de o que eu achei desse shield. O que eu gostei dele até agora é que ele me parece ser bem simples, tá? Eu não sei quanto que tá o preço desse shield no mercado, eu imagino que deva estar por volta dos seus 100 reais, talvez eu esteja falando muita besteira, mas pelo que eu conheço, assim, imagino que deva ser mais ou menos isso, talvez um pouco mais, talvez em algumas lojas um pouco menos, eu não sei. Eu gostei muito do fundo, porque ele é, cara, ele é bem simples, ele vem, é como se fosse um fundo da carta de Star Wars, só que com uma coloração diferente, né, diferenciada, vermelha. E ele é fosco, né, então ele não é aquele shield liso, ele é um shield meio opaco, ele não reflete muito a luz, e ele é bem mais gostoso ao toque, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, vamos, cara, isso aqui eu achei também muito bom, tá? Isso aqui foi uma sacada muito legal, muito legal, parabéns aí a Game Genic que colocou esse shieldzinho, inclusive é o mais grossinho, pra gente poder colocar o nosso líder. E aqui a gente tem aqui, ó, são 60, 60 art sleeves, mais um clear sleeve, então num deck de Star Wars, a gente vai jogar com 50, mais a base, então são 51 shields que você vai usar, você vai ter 9 shields que você vai ter de backup, tá? Ah, Thiago, quero comprar esses shields pra jogar outro jogo. Pô, sem problema, a maioria dos jogos que eu conheço, você ou tem decks de 60 ou de 50 cartas também, igual ao Star Wars, então você vai conseguir ter aí, é, todas as suas cartas shieldadas. Eu não vou contar aqui quantos shields vieram, é, até porque, cara, pra também não deixar esse, 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 esse vídeo extremamente longo, mas normalmente nesse tipo de produto você nunca tem o número exato, tá? Então ele fala assim, ah, são 60, então sempre vai vir 61, 62, então sempre vem uma, uma, uma sobra ali, tá? A, a, a mais. E aí, cara, a gente vai ter, como segundo produto que eu vou analisar, o, a deck box, isso aqui é uma deck box, é uma deck box de plástico, tá? Mas é um plástico, é, é, rígido, é um plástico rígido, o que que eu quero dizer com plástico rígido? É um plástico que, ele não vai amassar igual uma deck box de papel, de papelão, por exemplo, tem um espacinho aqui pra você botar ou o nome do deck, ou o seu nome, ou uma etiqueta, que você, eu, 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 eu não, eu não colocaria aqui o nome, Tem muita gente que escreve e tal, eu, eu não escreveria, talvez eu colocaria no máximo uma etiqueta aqui com o seu nome, o nome do deck e tal E aqui dentro ele vai vir, tá vendo? Com esse negócio aqui que é muito legal, ó, isso aqui não sai, tá? Isso aqui não sai, isso aqui é preso, então isso aqui é realmente o compartimento pra essa caixinha E aí, gente, essa caixinha aqui vai ser o nosso compartimento de tokens, afinal de contas, é, nesse jogo, no Star Wars, a gente vai usar muito, ó, tá vendo que o sistema de fechamento é, é, é mecânico, ele, ele parece que é bem forte mesmo Então, imagino que, por exemplo, se você quiser usar dados ou até esses tokens aqui de acrílico que eu vou mostrar pra vocês em breve, é, isso aqui, ah, vai ser ideal, vai ser muito necessário pra quem for jogar Star Wars Unlimited Então aqui a gente tem uma, uma tie fighterzinha, aqui a gente tem um caça rebelde, então, pra agradar a, a todo mundo, né, pessoal do, do, enfim, da força dos heróis e da força dos vilões Heroísmo e vilane, então tá aqui, aqui tem um espaço bem bacana, é, cabe o seu deck, é, de 50 cartas de Star Wars shieldado Eu diria até que provavelmente isso aqui cabe também um, um deck de 60 cartas se você quiser usar, usar isso aqui pra outros jogos E aí você pode usar isso aqui pra guardar, mesma coisa, guardar token, guardar, é, 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 dados, etc É, isso aqui, gente, eu acredito que seja o produto ideal pra quem tá começando O que que eu quero dizer com começando? Ah, começando no Star Wars, começando no jogo Cara, não, começando a gastar o seu dinheirinho com o seu hobby, tá? Eu não gosto de usar a palavra investimento porque, assim, por, por mais que investimento seja uma palavra correta Porque você acaba investindo tempo, dinheiro, enfim, ah, um monte de coisa aí no hobby O hobby é, é, sim, um investimento Só que a galera atrela muito essa palavra investimento a você ter um retorno financeiro E, assim, não é isso que, eu acho que os card games não existem pra isso, tá? Pra mim os card games são hobbies que tão aí pra trazer um retorno, é, cara, de diversão pra você Assim como qualquer outro hobby E aí, guys, é, por que que eu digo que isso aqui é o produto de entrada? Essa deck box que a gente vai ver daqui a pouco Essa deck box é um produto high-end, que a gente chama, tá? Isso aqui é um produto caro Isso é um produto caro Não vou mentir pra vocês Não é um produto, assim, que qualquer... Gente, estamos no Brasil, tá? Vamos ser honestos Não é um produto que qualquer pessoa vai ter Três, quatro, cinco disso aqui Vai ter gente que vai ter... Tiago, eu tenho cinco decks Eu tenho uma deck pod de Star Wars Unlimited Pra cada deck meu, uma de cada cor Porque eu posso Pô, parabéns Você é um em um milhão, sabe? Então, é... Eu acredito que essa deck boxzinha aqui Vai ser a deck box, sim, cara Ideal pra galera que tá começando a jogar Que quer proteger todas as cartas Que quer guardar, é... Legal os seus decks Mas que não pode ou não quer Colocar um caminhão de dinheiro No seu hobby E, mano, é totalmente compreensível, tá? Totalmente plausível Então, assim, eu fico muito feliz De termos alternativas Pra galera que não quer Ou pra galera que não pode Gastar muito dinheiro Então... Caraca, me engasguei com saliva Temos uma deck boxzinha aqui Meu cabelo tá até saindo aqui do boné Temos uma deck boxzinha aqui Que é de boa qualidade Eu acredito que se você for uma pessoa cuidadosa Isso aqui vai durar muito tempo Eu tenho deck boxes nesse estilo aqui E, cara, eu sou bastante cuidadoso E são deck boxes que são duráveis, sim Se você não for, sei lá, brincar Jogar futebol com essa deck box Se você não for jogar peteca com essa deck box, tá? Se você não for jogar queimada Ou queimado, né? Lá no Rio de Janeiro a gente fala queimado Com essa deck box Eu acredito que ela vai durar anos e anos aí Com você, beleza? E eu amei Vou até, inclusive, já deixar Os meus shieldzinhos aqui Esse aqui, rapaziada Já vou dar spoiler pra vocês, tá? Eu tô montando um deck de Boba Fett E eu vou... Na verdade, sim Eu ia falar que eu vou levar o meu deck de Boba Fett Nesse shield, nessa deck box Semana que vem pra Epic pra jogar Mas como eu ganhei essa deck box aqui Eu vou levar nessa, né? Ainda mais que ela é amarela E combina com o meu deck de Boba Fett Que também tem a cor amarela, né? Mas essa aqui provavelmente vai ficar Pro meu segundo deck Eu ainda não sei qual deck vou montar, tá? Inclusive, se vocês estão aí Querendo ver conteúdo de gameplay Deixa sugestão aí nos comentários De qual deck, qual líder vocês gostariam de ver Beleza? Então, tá aqui separado Antes de abrir a deck pod Eu vou abrir o match, né? O play match E... Deixa eu ver se eu consigo abrir por baixo aqui Sem estragar a caixinha É... E assim Novamente Eu vou mandar esse recado aqui pra Galápagos Galápagos Muito obrigado pelo material que vocês estão mandando Eu amo fazer deck box É... Eu amo fazer deck box Não, né? Eu não trabalho com isso Nunca fiz uma deck box na minha vida Eu amo fazer unboxing Eu amo fazer review E, cara Eu queria muito continuar fazendo unboxing de produtos de Star Wars Então se vocês quiserem me mandar mais caixas Mais booster box Mais produtos aqui Se quiserem me mandar uns produtinhos extras Pra gente poder sortear pra galera Fiquem à vontade Inclusive Você que tá assistindo esse vídeo Deixa nos comentários Se você quiser ver A gente fazendo conteúdo aqui De mais análise Só que com... Com... É... É... Pô, vamos mandar mais material pro Thiago Pra ele fazer essa brincadeira E poder sortear pra galera lá Olha Bonita demais Uma Tie Fighter aqui, né? Em ação É... É... Inclusive Acho que se não me engano É uma ilustração de uma das cartas Uma carta comum É... De Tie Fighter aí do jogo Tem esse laser E aí já vem aqui O logo do Star Wars Unlimited Quais são os pontos desse playmatch, tá? E aqui o logo da Game Genic O playmatch Ele é leve Ele não é um playmatch muito pesado Ele é leve Ele me parece ser um playmatch É... É... Padrão Não tem nada de... De especial De diferente Nesse playmatch, tá? Aqui em cima o pano É bem... É bem... É... É... Bem naquele estilo mesmo De pano De playmatch Padrão A borracha também É uma borracha bem... Bem... Bem estilo normal Então como eu falei Esse playmatch aqui, gente Não tem nada de especial À primeira vista, tá? Não sei se tá feito com produto Teria que ler aqui as especificações Exatas Mas... Assim... É... Não tem nada que demonstre Que ele seja um produto Sei lá Feito de material Sei lá Espacial Etc E tal Não O que se destaca nele É que ele é um playmatch bem fininho Tá? Ele é bem leve E bem fininho Então se você gosta Se você não gosta de playmatch grosso E tem realmente gente que não curte muito playmatch grosso Aquele playmatch pesadão Esse playmatch sim É um playmatch ideal pra você, tá? É o playmatch ideal Qual que é o meu ponto Que não é nenhum ponto negativo Mas é um ponto que assim Eu gostaria de ver aqui É... Como o jogo é novo E muita gente ainda tá aprendendo assim O básico do jogo Cara, eu acharia incrível Se a gente tivesse No playmatch Aquelas linhas Meio que transparentes Dividindo as zonas Então, por exemplo Deixar aqui uma linhazinha E aí ter aqui Instituto Recurso Deixar aqui O espaço pro líder O espaço pra base O espaço pro... Pro... Pro deck E pro descarte E eu sei que o grande problema do jogo Seria ter o Ground E o... E o Space Porque Você teria que fazer um padrão E aí, obviamente Cara, se você fizer todo o padrão O Ground Sendo na direita E o Space Sendo na esquerda Quando você entrar um jogador De frente pro outro O Ground E... Essas áreas vão ficar É... É... Cruzadas E não vão ficar de frente a frente Mas uma solução Que eu... Que eu... Que eu faria Então, tô dando aqui Essa sugestão Essa ideia de graça Pra vocês Ô... Game Genic É você Na parte de Ground Na parte de... De Units Cara, não colocar Ground Space É isso Não... Não... Bota ali Uma parte acho que Igual ali E não coloca Ou então não coloca nada Só coloca Líder Base Resource Deck E descarte E aí deixa Duas áreas livres ali Em aberta Essa é a minha sugestão Eu acharia legal Talvez outras pessoas Não acharia legal Então, inclusive Se você tá assistindo Esse vídeo E acha que essa Não seria uma boa ideia Acha que... Pô, não Thiago Acho que... Mano, eu acho que Ficaria horrível Prefiro a ilustração Assim vazia Bonita A arte por completa E você tá falando besteira Mano, deixa nos comentários Porque Afinal de contas Isso é uma... É um ponto de vista É uma questão de opinião também E aí, mano, às vezes eu acho que Minha opinião Minha opinião É... Como é que fala o nome? É... Popular E aí descubro depois Descubro aí nos comentários Que na verdade Eu sou a exceção, né? A maioria das pessoas Gosta da coisa Do jeito que ela é feita Mas, enfim Essa é a minha visão, tá? Vamos pra deck Olha que legal, cara Aqui a gente já abre E ela... Ó, ó, ó Sai bonitinha aqui, ó Junta E, cara Isso aqui é uma das coisas assim E isso aqui, mano Eu vou falar pra vocês Isso aqui eu tô muito feliz Porque isso aqui Quando eu vi isso aqui Lá no dia do... Que a... Que a... Que a Galápagos convidou a gente Pra testar o... O jogo pela primeira vez Isso aqui foi o negócio Que eu fiquei mais absurdamente Mais absurdamente Encantado, impressionado E queria muito ter isso aqui Isso é uma deck box De Star Wars Unlimited Especial Ela... Ela... Tem aqui o símbolo da Game Genie Que ele é dos dois lados Ela é amarela E agora que eu acabei de perceber Que ela tem o símbolo do... Do Cunning também, tá? Do aspecto amarelo Então, mais uma vez Cara Eu não sei... Eu não sei não Eu tenho certeza que eles não fizeram pensado Eu não falei pra ninguém na... Na Galápagos Que eu iria montar Um deck de Boba Fett O Boba Fett, um dos aspectos dele É o Cunning Eu não falei pra ninguém Que eu ia montar um deck de Boba Fett E eles me mandaram Uma deck box de Cunning Então assim Isso é... Gente, sério Isso é uma coincidência absurda Absurda E qual que é o grande diferencial Ou a grande inovação Dessa deck box? Isso aqui, ó Isso aqui é o espaço Em acrílico Pra gente colocar O nosso líder Tá? Então assim Isso aqui, cara Olha isso Surreal Isso aqui, ó Sai, então E aí Aqui A gente pode colocar O nosso líder Ele tem uma aberturinha aqui, ó Tá vendo? Pronto Abriu Eu fiquei com medo de quebrar Mas não, não quebrei Então abriu A gente bota o Boba Fett aqui Ou no caso O líder que você quiser Eu fui burro, tá? Eu deveria estar com o meu deck aqui agora Mas ele tá ali atrás Eu não vou pegar ele agora Enfim Vai ficar na imaginação de vocês Na verdade Não vai ficar na imaginação de vocês Depois vão lá no Instagram.com Barra Diário Plano em Alta Que eu vou postar fotos e vídeos Do meu deck, tá? Com esse material Lá no Instagram Beleza? Então Diário Plano em Alta O link tá na descrição Dá um pulinho lá Segue o canal Segue a página lá Pra dar uma moral, entendeu? E aí eu vou botar lá pra vocês E aí, cara Botamos aí nosso líder E devolvemos ele aqui Eu achei que isso aqui fosse um negócio Bem mais difícil de encaixar, tá? De fazer Mas aqui agora Tô achando bem tranquilo, tá? De colocar e de tirar E aí nós temos aqui A nossa deck box Como que funciona? Vamos ver Olha como que funciona, ó Aqui é um cartãozinho, né? Enfim Você pode abrir ela aqui, ó Pua Então ela tem Nossa, cara Isso Aqui eu não sei Pra que serve isso aqui Talvez colocar a nossa base Talvez colocar a nossa Nosso RG aqui, talvez Ou o cartão de crédito Você vai na loja E você vai pagar Em vez de botar na carteira Bota aqui E já passa ali no Tá ligado? Por aproximação Enfim, cara É isso Deu desconto Deu desconto Piada, piadoca E aqui a nossa caixinha E aí aqui também bem legal, né? Uma caixinha bem mais É... Volumosa Um volume Bem maior Pra poder justamente Caber Os nossos tokens aí De marcação Que a gente vai precisar Bastante Pra jogar esse jogo Então a gente vai ter Nossa caixinha aqui embaixo Pra guardar os tokens Aqui em cima A caixinha Pra guardar o deck Tá? Eu só tô achando estranho Uma coisa que eu vou Ver agora Que é isso aqui, ó É Isso aqui eu não entendi Ela Calma A gente não vai guardar assim, né? Porque não vai caber Então A gente também não vai guardar assim Porque também não vai caber Então a gente vai ter que guardar Assim? É isso? É isso, né? É, não adianta eu vou botar Todos os shields aqui A gente vai ter que guardar assim Eu acho estranho Calma, deixa eu ver Ó Não cabe assim Não cabe assim Assim cabe Mas fica aqui pra fora Tá vendo? Fica ali pra fora Então aqui Pelo que eu entendi A gente vai ter que guardar O deck assim Tem essa abertura aqui Que facilita a retirada Facilita a retirada Mas é um tanto quanto estranho Eu não posso deixar de dizer Que eu não acho Não achei estranho Porque normalmente As deck boxes A gente guarda assim, né? Tipo, assim Ou às vezes até mesmo em pé A gente guarda em pé Ou assim Então aqui Eu acho que isso aqui Talvez eu demore um tempinho Pra me acostumar Mas eu acho que realmente É uma questão mais de Costume, tá galera? Mas enfim Quero ver isso aqui em ação Semana que vem Isso estará em ação Lá no meu primeiro torneio De Star Wars Unlimited Se vocês quiserem ver Isso aqui em ação também Já dei a letra aí Se inscreve no canal Que eu vou trazer o vlogzinho Semana que vem pra vocês Aqui mostrando como que foi Esse torneio E segue lá A minha página do Instagram Diário Plano em Alta Onde eu vou botar fotos Vídeos e detalhes Sobre todos esses produtos aqui Todos esses materiais Junto com Obviamente Com o deck Junto com E agora Por último Mas não menos importante Esse Premium Tokens Gente Quando eu vi isso aqui Lá na Galápagos Eu fiquei Desesperado Eu queria levar isso aqui Pra casa Mas eu não Enfim Me segurei Não peguei nenhumzinho Não trouxe nenhum pra casa E eles me mandaram Esse presente Que tem um set De 55 tokens Cara Isso aqui é lindo São tokens De acrílico Vem 55 peças Um marcador de iniciativa Dois Epic Action Counter Shield Token Cinco experiências Mais um Mais um E cinco Reminder tokens Mais 22 marcadores de dano E 16 modificadores Aqui é fácil Só abrir por aqui Embaixo E aí você já Meio que tem Tudo Solto Aqui E obviamente Eu vou utilizar Isso aqui Nos meus jogos Vou botar aqui em cima Pra vocês darem uma olhada Isso aqui Isso aqui seria o marcador de dano Então aqui Um de dano Isso aqui Mais o marcador de dano No caso aqui seria 10 E tem o marcador de 5 de dano Que é esse aqui Então esses são os marcadores de dano Beleza? Vou mostrar bem próximo aqui Pra vocês darem uma olhada Nos detalhes Aqui não tá pegando Muito aqui Aqui já tá Acho que aqui já tá pegando bem Tá vendo? Vem com uma escrita ali Espacial Que eu não sei o que significa Na verdade Significa dano Enfim Eu acabei de inventar Que significa dano Nós vamos ter esse tipo De modificador aqui Tá vendo? Que ó Quando dá menos ou menos 1 Pra uma unidade Ou quando dá Mais 1, mais 1 Pra uma unidade Então são modificadores Bem legais E aí eles vão somando Então por exemplo Deu um monte de Mais 1, mais 1 Pra unidade Então você vai colocando Aqui somando E aí ele pode também ganhar Mais 0, mais 1 Pode ganhar Mais 1, mais 0 Então assim Isso aqui é Muito, muito Muito legal Também Além disso Nós temos Isso aqui Que eu não sei exatamente O que que é Isso aqui é um Reminder token Isso aqui é um Reminder token Então talvez Pra você colocar em cima De alguma coisa Pra você lembrar De fazer alguma ação Nós vamos ter o shield Isso aqui é bem legal Porque esse aqui é Bastante utilizado O token de escudo Então tá aqui Bem bonito O token de escudo Tá bem fácil Assim de ver A cor azul O clara Com um desenhão De token Esse aqui Que é muito legal Que é o do Iniciativa Então quando você Tá sem iniciativa Você bota ele pra baixo Quando Beleza Thiago Quando você tem iniciativa Você coloca ele Pra cima E aí você sabe Que você tem A iniciativa Tá E nós temos O marcador Acho que são esses Tá Acho que não tem Mais nenhum outro Acredito E temos Ah tem esse aqui Esse aqui também Dá mais um Mais um Esse aqui Acredito que seja De experiência Tá Esse aqui Assim como de escudo Esse aqui Também ele fica Ali direto Não são Pequenos modificadores São mais experiência Mesmo E aqui É o xizinho Do Epic Action Quando você Já Já utilizou O Epic Action Ou do seu líder Ou da sua base Você coloca esse xizinho Em cima Pra lembrar Que você não pode fazer Novamente Por que que eu deixei Isso aqui pro final Isso aqui gente É o produto É De todos que eu mostrei aqui Talvez seja o produto Que ao mesmo tempo Ele é o menos necessário Pra você jogar Você Definitivamente Não precisa disso Pra jogar o jogo Você pode jogar Com os marcadores Que vem nos produtos Seja no kit Pre-release Seja no starter kit Com os dois decks Você pode usar Esses marcadores Você pode usar dados Você pode usar Qualquer outro tipo De simbolismo De peça De enfim Produto Pra simbolizar Esses marcadores Você não precisa jogar Com isso aqui Então isso aqui De todos que eu mostrei Eu acredito que seja O produto mais Desnecessário Pra você adquirir Pô Uma deck box Pra guardar o seu deck É muito importante Um shield Pra proteger Suas cartas É muito importante Então aqui Tem o básico Deck box shield Você tem que ter Independente da marca Independente do preço Do valor Da qualidade Você tem que ter É o mínimo Pra você jogar Um card game Com cartas Que tem um valor Agregado alto O playmatch Cara É É Dispensável É Mas ele também É muito legal De ter Porque Nem todas as lojas Que você vai jogar Ah Thiago Eu só vou jogar em casa Com meus amigos Na toalha da mesa Da cozinha Beleza Não precisa de playmatch Agora se você for jogar Em loja Nem todas as lojas Tem pano em cima da mesa Nem todas as lojas Tem uma mesa legal Que você possa jogar Sem problema Então você pode arranhar Sua carta Pode arranhar seu shield Então o playmatch Por mais que não seja A primeira importância Ali do kit Do jogador De card game Ele tem a sua relevância Também Isso aqui A relevância Beira a zero Se você tem Outros materiais Pra marcar É É A vida Pra marcar o dano Etc Só que Por que eu deixei ele Por último Porque ao mesmo tempo Que isso aqui Ele é pouco relevante Ou basicamente Irrelevante Pra você ter Na sua coleção Pra mim Esse é o topo Da chegada De um De um Jogador De uma jogadora Apaixonada pelo hobby Que é você ter Materiais Cara Absurdamente De qualidade Alta E cara Tipo Mano É um acrílico De qualidade boa São toucas Bem grossos Então São peças Cara Muito legais Eu acho que A galera A galera Que joga Board game A galera Que joga jogos Que você Normalmente usa Peças Várias peças Vai entender O que eu tô falando Que é você Cara É muito bom Você jogar um jogo Que você tem Peças de Qualidade Pra jogar Que você Cara Tem Um bom toque Uma boa durabilidade Então você vai Comprar um kit Desse aqui Você vai jogar Com isso aqui Por anos Anos Você vai jogar Isso aqui Porque isso aqui É uma coisa Muito boa Fora que A apresentação Visual Disso Ela Cara Traz uma clareza Muito grande Pro jogo Que as vezes Cara Sei lá Você vai marcar Um dano Com Sei lá Um feijão Tá ligado Um caroço De feijão Mano Tipo O que que é aquilo Sabe Aquilo pode ser qualquer coisa Ou as vezes você bota um dado O que que é aquilo Aquilo é um marcador de dano Aquilo é um mais um Mais um Pode ser qualquer coisa Aqui não Aqui você tem Exatamente Claramente O que que é O O O recurso Né Ou a marcação Que tá em cima da carta Então ao mesmo tempo Que isso aqui É É Irrelevante pra você Jogar o jogo Você não precisa disso aqui Pra jogar o jogo Ao mesmo tempo Isso é uma das coisas Mais Eu queria usar um palavrão Eu não vou falar Né Porque esse vídeo é family friendly Mas vocês sabem O que eu quero O que eu quero dizer Né É uma das coisas mais Absurdas Que você pode ter Pra jogar o seu jogo Pra Praticar o seu hobby E eu tô muito feliz Da Da Galápagos Ter me mandado isso Porque eu queria muito isso Mas assim Infelizmente Isso De todas as coisas Que eu apresentei pra vocês Isso é uma das coisas Mais caras Esse é o único ponto Negativo Obviamente É cara pra mim Né Assim Não sei pra você Que tá assistindo As vezes pra você Você vai entrar na loja Vai olhar o preço Você vai falar Putz Tava esperando um negócio Muito mais caro Do jeito que o Thiago falou E não achei tão caro assim Mas é É isso Pra cada pessoa Vai ter uma visão Cada pessoa Vai ter um Um sentimento Com relação aí A valores Etc e tal Pra mim É um produto caro É um produto que Provavelmente Não seria um produto Que eu compraria agora Seria um produto Talvez que eu compraria Mais pra frente Quando eu tivesse Montado dois Três decks Já tivesse uma coleção legal Então ao invés Gastar dinheiro Com esse tipo de produto Eu gastaria dinheiro Com as cartas Tá Essa é a minha visão Essa é a minha opinião Se a Galápagos Conseguir trazer isso aqui Outros tipos de materiais Igual a esses É Ou talvez Subdividir né Eu não sei se valeria Tanto a pena Pra eles fazerem isso Aqui vem um set De 55 tokens Como eu falei Ah Thiago Vamos lançar agora Um packzinho Que só com token de dano E aí vai ficar Pô Sei lá Vamos lançar um packzinho De 20 tokens de dano E aí vai ser metade Do preço Talvez Não sei se isso valeria a pena Pra Galápagos Pra no caso Pra Game Genic Tá Não sei de verdade Aí é uma coisa que também É muito fácil Eu chegar aqui e falar E dar essa ideia E às vezes é uma ideia Horrível com relação A vendas E etc e tal Mas Pra dar a minha opinião final É Cara Novamente É um produto caro É um produto que Você não tem Obrigação De comprar Porque você não tem Essa necessidade De ter pra utilizar Você pode substituir isso Por outras coisas Mas eu acho que Se você já tem Seu deck montado Se você já tem Sua deck box Seja a de A de plástico Seja Essa deck box Mais robusta Se você tem Seus shields Seu play match E mano Você não quer montar Outro deck Você tá de boa Cara Isso aqui É uma das coisas Mais Lindas Mais É É É Cara Bem utilizáveis E duráveis Que você vai ter Na sua coleção Aí Pra poder jogar Com seus amigos Com as suas amigas Na loja Em casa Etc Então é isso galera Essa foi minha review Sobre esses produtos Que a Galápagos me mandou Uma review bem sincera E bem honesta É Eu acho Eu gosto muito da Game Genic Tá Não é a primeira vez Como eu falei Que a Game Genic Manda material pra mim Não é a primeira vez Que eu faço review De material da Game Genic Eu não tinha visto Esse produto ainda Tipo É óbvio que esse produto É um lançamento Pra Star Wars Tá Do jeito que tá aqui Nessa configuração Eu não tinha visto Esse produto ainda É Da Game Genic Então eu gostei muito Desse tipo de coisa Como eu falei É ótimo você ter opções Mais baratas Mais em contas Pra Mais em conta Pra galera jogar É Eu ainda não testei Esse shield específico Então como eu falei Tem shield da Game Genic Que eu tenho Eu tenho decks Com shield da Game Genic Que eu gosto muito Eu tenho decks Com shield da Game Genic Que eu não gosto tanto Então Não sei se é questão De produção Não sei se é questão De uso Então não Não vou também Afirmar aqui Que é bom Que é ruim Enfim É Eu tenho Experiências variadas Com shield da Game Genic É Eu tenho experiência Com deckbox Da Game Genic Anteriores Tem algumas aqui Que eu guardo meus Meus decks De outros jogos E eu adoro Deckbox Eu adoro Deckbox Deles são muito duráveis E eu tô doido Pra testar isso daqui Principalmente por ter Essa configuração diferente De deixar o deck Deitado Ele não vai ficar de lado Nem em pé Ele vai ficar deitado É a primeira deckbox Que eu tenho Eu tenho decks aqui Que a deckbox Ela comporta o deck Deitado Tem o deckbox Da Game Genic Que comporta o deck Em pé Essa é a primeira Que ela vai comportar O deck De barriguinha pra cima Ou pra baixo Não sei Enfim Mas eu amei Porque cara Novamente Eles mandaram justamente Deckbox amarela De cunning Que é justamente O deck do Boba Fett Que eu tô montando Playmatch Gente Playmatch padrão Se você gosta de playmatch Só com arte Sem muita firula Se você gosta de playmatch Fino Tá E leve Esse playmatch É um ótimo playmatch Pra você Demais Não é um playmatch especial Não tem um material Não tem um material Super diferenciado Não tem nada Que assim Torne esse playmatch Tipo assim O melhor playmatch Do mercado É apenas um bom playmatch E eu acho que A decisão da sua compra Vai variar muito mais Em relação a arte E preço Então se tiver Se tiver um playmatch Com uma arte Que você quer muito Provavelmente você vai Comprar aquele playmatch Se tiver um playmatch Com preço Que seja acessível Pra você Que seja um preço Que você esteja disposto E que você possa pagar Acredito que você vai Comprar também Então o playmatch Deles é É padrão Não é Não é nada de especial Mas também Não tem nenhum Nenhum ponto negativo No playmatch E por último Obviamente Esses tokens De acrílico Que pra mim Como eu falei De todos os produtos De longe O meu favorito O produto favorito Que eu recebi E olha que eu amei Essa deck box Mas é o produto Que eu mais queria É o produto favorito É o produto Que eu vou jogar Muito 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 Nos meus Nos campeonatos Nos torneios Em loja Já vou até colocar Aqui na minha caixinha Pra ver se Se cabem todos Aqui né Eu acho que cabe Então ó Meu Deus do céu Olha só Cabe ainda Sobra espaço Então gente Já tô preparado Aqui Pra ir pra Epic Semana que vem Quinta-feira 7 e meia Meu deck Tá quase pronto Inclusive Tô com o site Da Epic Que aberto Aqui agora Porque eu vou Ó Ainda caberia Mais hein Eu acredito Que se você Comprar 2 sets Disso aqui Você conseguiria Botar os 2 Aqui dentro Só que eu acho Que não tem necessidade Eu acho Que não precisa De 2 Acho que comprando 1 set De 55 tokens Você consegue De boaça Jogar o seu jogo Aí sem problema E tem outro negócio Também né O fato dele ser Muito caro Também vem Pela questão De você não Precisa comprar Vários disso Você compra 1 desse aqui E você simplesmente Ah Thiago Mas eu tenho 3 decks Pô cara Você tem 3 decks Sem problema Cara Você vai jogar Com outro Você tira isso aqui E troca Bota na outra deck box Tá ligado Você tem 2 3 deck box Você só tem 1 pacote De tokens Você vai trocando Entre as deck box E é isso mano É um investimento Como eu falei Eu tenho preconceito Com essa palavra Dentro de card games Mas é um investimento Que você vai fazer Que é um investimento Durável Um investimento Cara Pro resto da vida Vai ficar aí com você Enquanto você não for Desleixado Ou desleixada E enfim Perder É só perder mesmo Porque estragar Não vai Então é isso Já tá pronto aqui Semana que vem Estarei lá Estou terminando Como eu falei Terminando de montar Meu deck de Boba Fett Estou conversando Com alguns amigos também Produtores de conteúdo Que abriram Material Inclusive material Que a Game Gen Que a Game Gen Que não Que a Galápagos Mandou também A gente tá trocando Literalmente trocando Figurinhas Pra gente conseguir Todo mundo Cada um montar O seu deck E a gente já Começar a jogar Esse card game Que é incrível Que eu tô apaixonado E que eu vou começar A trazer cada vez Mais conteúdo Aqui dele Pra vocês Beleza Então se vocês Quiserem ver Mais conteúdos De Star Wars Unlimited Ou de outros Card games também Que a gente aborda aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você curtiu Essa análise Deixa aquele likezão E não esqueça De deixar um comentário É sempre importante Porque ajuda Aí né No engajamento Do canal E o YouTube Entende que você Também gostou E ele vai continuar Recomendando os vídeos Do canal Pra você Beleza Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até agora Galápagos E Game Genic Muito obrigado Pela moral Que vocês estão dando Pelo envio dos produtos Se quiserem Continuar enviando Continue enviando Se quiserem Cara Mais análises Mais reviews Mais unboxings Aqui Mande o produto aí Porque eu tô Amando fazer parte Desse Cara Desse lançamento Desse Chute aí Inicial Né Nesse Nesse pontapé inicial Do Dessa comunidade E desse jogo Aqui no Brasil E é isso Rapaziada Eu vou ficando por aqui Um beijo no seu coração E até a próxima Valeu